Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Não, é que, para informar que, porque isso vem tendo uma repercussão, ao nosso ver, além até do que merecia o assunto, mas nós concluímos há pouco a reunião, eu e Flávio Odino, com o ministro Amado, com o presidente da República, e, conforme tinha sido previsto, de forma consensual, harmônica, o presidente arbitrou por um modelo híbrido, onde todos vão trabalhar juntos, tanto a equipe do GSI como na Polícia Federal, para garantir a segurança do presidente, do vice-presidente e dos seus respectivos familiares. E, portanto, a solução encontrada garante, portanto, a materialização desse desejo do presidente, que é a integração e a formação da equipe como um time, de forma entrosada, garantindo a segurança das pessoas que, constitucionalmente, devem ser protegidas pelo Estado brasileiro, me refiro à família do presidente e do vice-presidente. Dito isto, a nossa presença conjunta para simbolizar aqui a absoluta harmonia na decisão. Três perguntas. Três perguntas. Três perguntas. Oi, ministro. Jennifer Goulart, Journal Globo. A estrutura vai ficar subordinada a quem? Quem vai fazer o comando dessa estrutura híbrida? Olha, a coordenação institucional da segurança é do GSI e, de forma cooperada, participativa e integrada como um time, repito, com a participação da Polícia Federal e, eventualmente, a desejo do presidente ou do vice-presidente, como hoje é feito, eventualmente convidado pessoas, inclusive, de polícia militar, que alguns já fazem parte, eventualmente, polícia civil, ou seja, todos aqueles que as pessoas, os protegidos, entenderem como pertinentes a participar, participarão da segurança. Eu vou complementar a resposta para deixar evidenciado o absoluto caráter consensual dessa solução, no sentido de que, historicamente, o GSI faz esse trabalho, continuará a fazer, caberá ao presidente, ao vice-presidente da República e àquelas outras pessoas que têm esse direito de proteção escolher as equipes, haverá militares, haverá policiais federais, haverá, eventualmente, policiais dos estados e nós pactuamos também que nós temos uma estrutura na Polícia Federal, interna à Polícia Federal, que já existe, que já funciona e que estará, eventualmente, também à disposição. Então, é duplamente híbrido o modelo aprovado. É híbrido no sentido de que o GSI terá caráter militar e civil ao mesmo tempo, foi uma determinação do presidente da República, e é híbrido também, porque, além da atuação do GSI, poderá haver, eventualmente, a atuação da Polícia Federal com a estrutura já existente de segurança de autoridades e dignitários, chefes de Estado, ministros, que, eventualmente, poderá também prestar essa segurança. Então, nós temos um modelo que atende ao principal, que é o interesse público, a sociedade saber que o chefe de Estado, a sua família, que o vice-presidente da República, como substituto imediato do chefe de Estado, terão uma proteção adequada. Essa é a questão de interesse público, não há divergência entre Ministério da Justiça, Casa Civil, GSI, Polícia Federal, porque todos nós estamos sob o comando do presidente da República, que decidiu assim, e todos nós estamos contemplados pela solução que o presidente da República arbitrou. As duas. Olá, boa noite, ministros. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Minha pergunta é a seguinte, a Polícia Federal, ela vai estar institucionalmente participando dessa estrutura de segurança, ou vão ser indivíduos cedidos pela PF que vão participar subordinados ao GSI? E uma segunda, a Secretaria Extraordinária, criada para a segurança imediata, ela vai ser extinta, ou vai continuar de alguma forma abrigada em outro ministério? A Secretaria Extraordinária será extinta, tal como prevista. Lembremos que ela já foi criada para ser temporária. Lembremos que hoje houve um fator político que levou à criação, e nós consideramos esse fator político superado, ou seja, nós temos hoje pleno diálogo com todos os organismos de Estado, então, realmente, não há razão de ser da continuidade, nesse momento, da Secretaria Extraordinária, e a PF vai participar duplamente, institucionalmente, pelo setor que eu mencionei, que existe hoje, a coordenação que lá existe, e vai participar com a sessão de policiais federais para o GSI, a critério de quem? A critério do presidente da República, do vice-presidente Alckmin, eles que são destinatários da proteção. Se eles quiserem 10 PFs, eles terão 10, se eles quiserem 100, terão 100, porque, evidentemente, todo o Estado brasileiro está à disposição dessa missão fundamental de proteger o presidente da República. Então, a Polícia Federal participará duplamente, e nós consideramos que isto é compatível com o interesse público, não é uma questão corporativa, é uma questão, de fato, da missão ser cumprida, e ela está sendo cumprida e vai ser cumprida com eficiência, temos certeza. Ministros, boa noite. Túlio Amâncio da Band. Por que o general Amaro não está aqui, já que existe essa harmonia que os senhores estão dizendo? E ele costumava dizer que o problema da existência da secretaria extraordinária é que não havia unidade de comando. De quem vai ser essa unidade de comando? Numa situação hipotética onde uma decisão sobre a segurança do presidente deve ser tomada. Vai ser o GSI ou vai ser a PF que vai tomar essa decisão? E por que o Amaro não está aqui? O Amaro não está aqui por uma falha nossa, porque nós terminamos o tema em questão com o presidente e entramos em outro tema, em que o general Amaro não participava, e ele se ausentou da reunião, porque o outro tema não dizia respeito à segurança, nem assuntos correlatos ao GSI, e ele saiu. E, na hora que nós saímos da sala, a nossa assessoria comunicou que vocês gostariam de ouvir um posicionamento nosso. Então, nós descemos juntos e esquecemos de chamá-lo para vir para aqui. Então, eu já quero aqui publicamente pedir desculpa ao ministro por não ter chamado nada mais do que isso. E a ministra Esther, que cuida também da estrutura, da gestão, também estava participando e também saiu antes da nossa saída, porque ficou eu tratando de outro tema que os dois não eram correlados. Sobre a coordenação, eu acho que está claro a coordenação patrimonial, institucional dos prédios públicos do presidente com o GSI, com esse modelo híbrido correlato com as coordenações existentes, da coordenação existente na Polícia Federal e com as pessoas designadas. Gente, isso ganhou uma dimensão de uma polêmica absolutamente desnecessária. O que interessa em qualquer governo, e principalmente quando se fala de segurança pública ou segurança de pessoas, é haver um entrosamento da equipe, funcionamento da equipe como um time para que as coisas tenham um resultado positivo. É isso que o presidente deseja e é essa orientação que vai ser dada pelos todos os ministros envolvidos para que rapidamente a gente encontre e sexta-feira tenhamos a publicação do novo modelo, inclusive, transformado em portaria, ou em decreto, correlato e necessário a esse ato. Ok? Não há motivo para essa polêmica, porque cada um tem o seu quadro, a sua carreira. A remuneração da Polícia Federal vai continuar nos termos legalmente postos. A Secretaria Extraordinária deixa de existir. O treinamento, o objetivo estabelecido da reunião é de uma pactuação para que os procedimentos sejam os mesmos, de treinamento, e isso se refere a questões práticas. Por que, IFTO? Porque quem comanda a segurança, o Rui foi governador, eu fui governador, quem comanda a segurança não somos nós, nem o general Amaro, nem o doutor Andrei, quem comanda é o presidente da República, ele que comanda, ele é o chefe. Então, nós não temos essas questões práticas, foram todas resolvidas, e o clima é bastante bom, e vai dar certo, vai funcionar bem, e nós estamos satisfeitos com o resultado, e esses aspectos práticos, o doutor Andrei vai conversar com o general Amaro, e ambas as instituições estão respeitadas nas suas missões, nas suas funções. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto